Olá amigos do canal FDF Comecei, hoje nós estamos aí de caiaque Tá aí o Reginaldo, o Reginaldo tá lá embaixo Não sei se vai dar live lá As vãs paradas aí, ó Trabalha com ela, diverte com elas também Dê pra você aí, muito obrigado Feliz 2023 Muito tempo aí sem gravar Hoje vamos começar as pescaria de 2023 Oficialmente hoje, dia 22 do domingão De janeiro, olha o vento como tá levando Meu Deus do céu Tentar fazer uma pescaria de caiaque Tá ventando outono Vou dizer pra você aí Se gostar do nosso vídeo, deixa aquele like Se você não é inscrito, se inscreva Vou voltar aí, postar pelo menos um vídeo por semana Assim que esse sair, claro E vou dar continuidade aí, tá bom Vou dizer pra você, muito obrigado Tamo junto, aquele abraço e a noite E grandão Grandão E aí 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 É brincadeira Tá valendo Tá valendo Tá valendo Grandão Olha o tamanhozinho disso, cara Que lindo Vai te embora Vai te embora Fesco Crescer Show Tchau ela pegou, ela pegou, ela pegou, garotinho, olha ele aí, olha ele aí, calma, calma que eu vou te soltar, bonitão, olha que o papai vai soltar você, desculpa aí galera, tá gravando, tá com a câmera no peito, a gente viajou no final do ano e esqueci de pegar o meu suporte de boné, olha aí galera, pequenininho, mas tá bom, já saiu dois pequenininhos, duas perdas, mas o importante é isso aí, olha que coisa linda, vai lá pra vida, vai, da mãe. Pegou agora, um bezão, hein, ó, tá ligada já, aí rapaziada, peguei um bezão no tapuora, Olha aí galerinha, é, é o Reginaldo, cheguei perto dele e peguei um beijo que ele ia pegar, daqui a pouco ele fica bravo galera, vai embora, vai Fih, lindo, show. Amigos, esse foi nosso vídeo de hoje aí, apenas acho que 3 ou 4, não lembro, nós vamos sair da água, bastante ação, estamos voltando aí, já voltamos de esforço total, Então, é pra você aí, se gostar, deixa aquele like, deixa um comentário aí pra gente, que a gente responde todos, tá bom? Vamos voltar aí às pescarias de final de semana aí, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui e vou deixar aí as imagens do retorno pra casa aí de caiaque, tá bom? Aquele abraço, tamo junto e é nóis! Aquele abraço, tamo junto e é nóis! Olha, olha, eu nunca tinha visto ela tomando sol assim não, lá de fora, olha que legal, olha de verdade gente, ela tá bem, eu hein, olha que bonitinha, olha aí ó, só tomando um solzinho aí né Donatello, aí sim hein meu f*** E aí